Agora você vai conhecer o doutor que vai finalizar a nossa aula. Olá João, eu sou o doutor Roberto e estou aqui para te contar como você vai fazer a prevenção e o tratamento dessa verminose. Para a prevenção, devemos tomar algumas medidas, como impedir contaminação de hortas, plantações, higienização das mãos e dos alimentos que serão consumidos. O investimento no serimento básico é de grande importância também, pois a partir do tratamento de água e canalização do esgoto, evita-se a contaminação oral fecal, que é a principal forma de contaminação. E para os pacientes que já estão infectados, o tratamento é realizado com o uso de vermífagos. Já os remédios mais utilizados no tratamento são o albendazol e o midendazol. Os dois ajudam a eliminar a verminose do corpo e matá-las por completo. Deve ser tomada uma dose única e repetida após 14 dias. E em casos mais graves, repetir essa dose novamente depois de mais 16 dias. Acho que agora tudo vai estar mais claro. Agora sim eu entendo bem mais sobre as lombrigas.